Dia dos namorados, né? Então, tem muita gente que está precisando comprar o presente e é lógico que a CIB, mais uma vez, faz uma campanha especial para atrair o consumidor. Aliás, eu vou falar com o presidente da CIB, o Paulinho Soprano, para lembrar, né, Paulinho? A CIB tem uma preocupação em movimentar o comércio barretense o ano inteiro e nas datas especiais sempre tem promoção especial. É isso aí, Eliana. Então, todas as datas sazonais, a gente faz um trabalho preocupado em atender da melhor maneira possível. E aproveitando a data de dia dos namorados, com vários brindes, com shows, então, assim, está bem recheado para aquela pessoa que quer presentear seu namorado, sua namorada, os eternos namorados, o comércio barretense tem muitas opções para isso. Como que foi até agora? Você já tem, assim, mais ou menos uma resposta do comerciante de como foi até agora essa campanha? Sim, tem melhorado bastante, está aquecendo e o brasileiro deixa para a última hora, né? Isso é normal, mas tem melhorado e a gente espera até na quarta-feira que isso aqueça mais ainda. Quem não comprou, quem está em dúvida, a variedade que tem o comércio barretense é muito grande, muitas opções, então nós vêm para o comércio barretense, estamos aguardando vocês. É, eu acho que você falou uma coisa muito interessante. A gente está vivendo uma época difícil, nem todo mundo tem dinheiro para comprar presente, mas o comércio oferece presentes de vários valores para que todo mundo tenha realmente condições de comprar e participar da promoção. Isso mesmo, Eliane. A variedade de preço é muito grande hoje, então dá para você presentear o seu amado, a sua amada, não dá para ficar sem. Então, presenteia seu namorado ou a namorada para não ficar sem nada. É lógico, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, é só uma data, mas não é, eu acho que é um carinho, né? Você lembrar da pessoa que você gosta é um carinho. Isso é importante, essa lembrança, por isso que a variedade que tem o nosso comércio ajuda. Então, quem está em dúvida, não fique em dúvida não, vem para cá, que vai ter a opção que cabe no bolso, que vai dar certinho para todo mundo. E tem um detalhe, né? Vários sortudos vão comprar o presente para a sua namorada, para o seu namorado, esposa, marido, né? E vão ainda depois ganhar um presente também, porque tem a promoção do Dia dos Namorados, né? Dia dos Namorados Juntos e Apaixonados do Comércio de Barretos. Vão concorrer a oito pacotes da Festa do Peão, né, Paulinho? Isso mesmo, cinco vale-compras de mil reais cada, dois convites de feijoada do Samaúma, um jantar para o casal no restaurante do Mercato e dois raibãs das óticas Carol. E tem prêmios surpresas. Mais dois prêmios surpresas ainda. Quer dizer, então, é o que a gente sempre fala, né? Se as pessoas compram no comércio, movimenta o comércio, movimenta a economia da cidade, acaba tendo, né, um circuito aí. É importante isso para a nossa cidade? Com certeza. Lembrando também que nessas datas sempre há os shows, né? Então, quem vem para o Calçadão, vem para a Central, vai ter um showzinho também para alegrar os namorados. Que dia que é o sorteio, Paulinho? O sorteio é no dia 15, no sábado, também com uma banda apresentando, ajudando, fazendo uma manhã de alegria aqui, de som aqui no Calçadão. Quer dizer, então, quem participar dessa promoção, quem vir até essa quarta-feira, ainda pode concorrer no sábado e comemorar o Dia dos Namorados de novo, no final de semana. Isso, vai ter várias surpresas, tá? Então, o pessoal pode vir para o comércio, na maioria das datas, vários shows, tanto no sábado, quanto nas sextas-feiras, nos dias que antecedem as datas, né? Então, a CIB está procurando trazer eventos, principalmente para essas datas. Tá certo, Paulinho. Muito obrigada a você. Sucesso para vocês. Para a CIB, é lógico, sucesso também para o consumidor barretense e para o comerciante barretense. É o que a gente busca, né? A evolução da nossa cidade em todos os sentidos. A evolução da nossa cidade em todos os sentidos.